Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim gravar o vídeo de como é, como foi minha adaptação no trabalho aqui no Japão. Espero que vocês gostem, tá? Eu recebo muita mensagem de meninas que têm curiosidade de saber como é meu dia a dia no serviço, como foi minha adaptação no trabalho aqui no Japão. Vamos lá. Primeiramente, eu quero falar que eu trabalho em fábricas de alimento, os bentoiais daqui do Japão, né? Então, é bem puxado o serviço, é corrido e eu tive que me adaptar porque eu nunca tinha trabalhado na minha vida quando eu morava no Brasil, eu estudava, eu nunca trabalhei. Eu não sabia falar Nihongo, que é o japonês, né? Eu não sabia e foi muito difícil porque eu não sabia e eu dependia de algumas pessoas para traduzir para mim. Então, foi bem assim, né? Eu lembro bem do primeiro dia de trabalho. Foi bem puxado, né? Deixa eu me lembrar, aqui um pouco eu vou lembrando e vou falando. Eu tinha que... Eu entrava três horas da manhã, no primeiro mês. Três horas da manhã, eu ficava na cozinha preparando os temporais, os... Várias coisas, ficava na cozinha. Sorte que eu trabalhava com meu marido. E... Três horas da manhã, até às sete da manhã, eu tinha que ficar na cozinha. Das sete eu ia para a esteira. Então, na esteira, que era a parte... Pior que eu... Era muito rápido para mim naquele tempo a esteira. Porque eu não conseguia colocar as coisas no prato na velocidade da esteira. E... Às vezes, só era uma besteirinha, sabe? Mas era corrido, porque eu nunca tinha trabalhado. E eu gostava de conversar muito. Muito mesmo. Eu não sabia japonês, mas eu conversava com as brasileiras que tinham na esteira. E... Eu falava, falava, falava. E as japonesas mandando eu calar a boca. Que era para me prestar atenção no serviço e parar de conversar. Naquele tempo, eu achava ruim. Porque elas ficavam me pressionando. Dizendo para eu parar de conversar. Mas depois eu fui vendo que, quando eu parei de conversar, que eu comecei a prestar atenção no serviço. Que eu comecei a conseguir colocar as coisas dentro do prato. E, graças a Deus, Deus colocou uma pessoa muito legal no meu caminho, que foi uma brasileira. E, nesses primeiros meses, ela me ajudou bastante. Mas só que tem as pessoas ruins também. Maldosas. Que fazem as coisas para querer te prejudicar. Eu acho que isso é normal em todo serviço, né? Que você faz. E tinha mais pessoas ruins do que pessoas boas. E meu marido, nessa época, tinha que trabalhar na máquina de unigiri. E eu ficava nas esteiras. E eu não dava conta. E o chefe falava para mim. Eles me tiraram dali e me colocaram para me aprender a fazer sushi. E eu fui aprendendo a fazer sushi com uma japonesa super legal. Que me ensinou na época. E, dali, eu fui pegando o jeito. Depois do sushi, eu passei para o Inari. No Inari, a máquina era rápida. Então, eu comecei a pegar a agilidade da máquina. De tudo, eu ia tentando tirar um pouco de aproveito. Mas, dali, eu comecei a ir de novo na esteira. E comecei a me adaptar mais. A esteira, que eu já tinha um pouco mais de velocidade nas mãos. Então, ó. Eu já tinha ido na cozinha. Depois de um tempo, eu saí da cozinha. Porque era muito cedo. Três horas, eu não estava aguentando. Comecei a entrar às seis horas. Aí, eu só ia no Inari. E fazer sushi. Eu ia embora, eu acho, meio dia. Porque o chefe já estava saturado de mim. Aí, teve um tempo que uma senhora da esteira saiu. E foi minha chance. Aí, eu falei para o chefe. Eu não. O chefe me chamou. Eu e meu marido. E falou. Olha, Lorena. Vai sair essa pessoa. Você vai cobrir a folga dela. Os dias que ela ia na esteira, você vai. E eu comecei a ir. Né? Na linha de novo. E comecei a pegar o jeito. E fui pegando o jeito. Porque isso tudo era a minha força de vontade. Então, eu já sabia ir na cozinha. Já sabia fazer sushi. Já fazia Inari. E já estava indo na esteira. Aí, pronto. Aí, eu comecei a me dar bem na esteira. Comecei. Aí, o chefe falou. Agora, você já está bem aqui. Agora, você vai no nigiri. Aí, eu comecei no nigiri. Aí, fui aprendendo, aprendendo. E pegando o jeito. Aprendi o nigiri. Fui começando a aprender a falar o japonês. E no tempo do nigiri. De kamaki. Acho que é. E eu já trabalhava junto com o meu marido. E era tão legal. A gente trabalhava junto. E mais os japoneses. Tinha. Acho que era três ou quatro japoneses. E era bem legal. E uma vietnamita. Aí, daí eu comecei. Quando faltava gente, eu ia na esteira. E depois de um tempo, o chefe falou. Agora, você vai ficar o tempo todo na linha. Aí, eu. Tá. Tudo bem. Mas, você vai ter que aprender o serviço de toda a linha. O chefe falou. Eu falei. Não. Eu aprendo. Eu vou aprender. E aí, com o tempo. Fui aprendendo tudo. Mas, isso. Você tem que ter muita força de vontade. Então, tinha. No início. Nossa. Quando eu não sabia de nada. Tinha muita gente que botava eu pra fazer coisa. Que era considerado coisa difícil. Mas, me botava ali pra me ferrar. E eu falava. Não. Já que essa pessoa tá me botando aqui. Eu vou conseguir fazer. Eu botava na minha cabeça. Eu vou conseguir. E eu ia. Ia. É. Querendo aprender cada vez mais o serviço. E tudo que aquelas pessoas falavam pra me fazer. Que era difícil. Que me botava pra me ferrar lá. Eu ia e conseguia fazer. Foi aí que eu fui crescendo. Então, meninas. Às vezes, vocês pensam que tem gente fazendo maldade. Coisa ruim pra vocês. Com isso, vocês crescem. Eu, com isso, era pra mim ter desistido de trabalhar. Pra mim. Era pra mim ter desistido. Logo no início. Era pra mim ter desistido de tudo. Mas, não. Eu fui forte. Eu fui atrás do que eu queria. Qual era o meu objetivo de tecnologia? Não era juntar dinheiro e um dia voltar pro Brasil com meu marido. Então, eu fui com esse objetivo. Na minha cabeça tinha esse objetivo. Então, eu pensava assim. Tudo que for as pessoas fazem com maldade pra mim. Eu vou tentar fazer. Mas, eu não vou. Eu não vou. Eu vou conseguir fazer. E vou me dar bem. E a pessoa vai ficar. Nossa. Ela conseguiu fazer, né? Pensando que ia me prejudicar. E acabava me levantando. Mas, assim. Aí, tá. Foi passando. Eu fui aprendendo tudo. E hoje eu já consigo fazer todos os serviços que tem dentro da fábrica. E a gente trabalha com sanduíche. Trabalha com tortilhas. Trabalha com namaharumaki. Trabalha. Na época, eu trabalhava com sushi. Hoje em dia, não trabalha mais. E com bentô também. Hoje em dia, a gente não trabalha mais. Então, as saladas. Esse tipo de coisa. Coisa rápida. Então, a gente tem que aprender. Às vezes você pensa que uma pessoa faz maldade pra você. E você vai abaixar a cabeça. Pelo contrário. Você tem que erguer a sua cabeça. Não. Eu vou conseguir. E você vai. E consegue. Eu penso assim, né? Por isso que eu... Eu acho que eu sou uma pessoa muito objetiva nas coisas que eu quero. Tudo que eu quero, eu vou atrás e consigo. Peraí, né? Deixa eu só... Quantos minutinhos tem? Pois é. Deu problema. E aqui, eu vou ter que arrumar a máquina. Então. Então, nos bentóiais. Você... Eu... Agora, na época, eu entrava cedo. Então, eu tinha que ir no banheiro. Tirar pelo menos uns 10 minutos de... De tempo pra ir no banheiro pra poder voltar pra linha. É normal isso acontecer. Mas como eu e meu marido eram um casal muito novo. Na época, né? Eu tinha 20, 21 anos. E meu marido tinha 28, mais ou menos. Então, a gente é considerado um casal novo. Muita gente tinha... Como se fala assim? Queria prejudicar a gente. Porque a gente era novo. Tava aqui. E... Muita gente queria... Fazer... Tipo, maldade, né? Entre aspas. Pra gente. E... Eu lembro que na época, quando eu ia no banheiro. Tirar os 15 minutos, 10 minutos de QK. Muita gente falava que eu tava enrolando. E aquilo me deixava irritada. Chegou, lembro até hoje. Me deixava muito irritada. Então... E eu falava pro chefe que eu tava enrolando. Aí eu lembro... Que eu parei de ir. De tanta raiva que eu sentia. Eu parei de ir. Do banheiro. Eu só ia no banheiro na hora do almoço. E isso... Me fez ser mais rápida ainda. Nas coisas que eu queria. Já que eles estavam fazendo aquilo pra me prejudicar. Eu parei de ir. E hoje... Eu sou a única dentro da fábrica que não vou. Só saio de dentro da fábrica. A hora que começa de manhã. E só saio pra ir no QK. Na hora do almoço. E eu consigo. Eu sei que não pode. Era pra me tirar esse tempo. Pra ir no banheiro e depois voltar pra linha. Mas não. Só pra não ter falação dentro de fábrica. Porque aqui tem muito dentro. E era difícil. Mas eu conseguia. Então... Tudo que o pessoal fazia pra me prejudicar. Ia me levantando. Aí... Hoje em dia. O que aconteceu? Aquelas pessoas ruins que faziam maldade. Tudo saíram. Foram embora. Trocaram de serviço. E eu ainda tô aqui cinco anos e alguns meses. Então isso que significa que eu consegui ser forte pra superar toda aquela maldade. E hoje em dia ainda tem... Ainda tem dentro da fábrica. Mas é menos. Naquele tempo era bastante, gente. Que fazia coisa ruim pra gente. Mas não conseguiu. Acabou levantando. Aí o que eu consegui hoje em dia com tudo isso? Ser bem rápida na linha pra trabalhar. Ser esforçada. É... Aprendi a falar o necessário dentro da fábrica. De japonês. É... Fui muito forte pra superar tudo isso. Pra mim isso é uma lição de vida pra mim. Porque eu nunca esperava que eu fosse tão forte. Ao ponto de superar tudo isso. Porque eu era uma pessoa muito mimada. Muito... Sabe? Eu pensava que eu não era forte antes de vir pra cá. Eu pensava que eu era uma pessoa fraca. Mas eu descobri que eu não sou uma pessoa fraca. Eu sou uma pessoa forte. Que tudo que eu quero eu corro atrás. Então a dica que eu passo pra vocês meninas. Que vêm pro Japão com a intenção de trabalhar. É... Sejam objetivas. Corram atrás do que vocês querem. E... Tudo que as pessoas vão... Você vai encontrar muita pessoa legal aqui. Eu encontrei vários japoneses legais. Que me ajudaram a falar japonês. Várias pessoas legais. Mas tem gente ruim em qualquer lugar. Que vai querer ser o mal. Então... Tudo que as pessoas façam de ruim pra você. Você tenta crescer em cima disso. E hoje em dia tá aí. E hoje em dia tá aí. Eu... Os chefes... Os meus chefes... Tudo me respeitam. Gostam do meu trabalho. É... Tipo... Eles escutam um pouco das coisas que eu falo. Coisa muito difícil de... De um chefe escutar. Então... É... Eu tento me esforçar ao máximo aqui. Então... Quem vem pro Japão... Tentem ser objetiva. Tentem aprender a falar a língua. Corram atrás do que vocês querem. Não desistam na primeira... Na primeira... Coisa ruim que é aparecendo na frente de vocês. Não desistam. Sejam fortes que vocês conseguem. Qualquer coisa... Nada é impossível. Tudo você consegue. Basta você ter fé... Naquilo que você quer. Então, meninas... É... É bem corrido. Hoje em dia eu entro... Às... Cinco da manhã. Eu tô saindo... Umas cinco da tarde. Mais ou menos. Agora. Mas é isso. É... Eu gosto do meu trabalho. Antigamente eu não gostava. Eu queria. Mas hoje em dia eu já gosto. E... Agora eu sei... Como é difícil ganhar dinheiro. A gente pensa... Ah, quando a gente depende de pai, de mãe. É fácil. É fácil. É maravilhoso. Mas quando você ganha seu próprio dinheiro é melhor ainda. Você quer trabalhar mais e mais pra ter suas coisas. Então a melhor coisa do mundo é você ter sua independência. Ganhar seu próprio dinheiro. E vale a pena. Se vocês têm um sonho, eu corra atrás. Que é isso que eu falo pra vocês. Então isso é só um pouquinho. Quem quiser... Quem tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo as perguntinhas. Que eu vou gravar um vídeo só de perguntas de vocês. E é isso. Corram atrás de seus objetivos. Tá, meninas? Então... Eu tentei passar só um pouquinho do meu... Da minha adaptação aqui. Mas se vocês quiserem mais vídeos assim, eu posso fazer pra vocês. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui em cima. Dê o joinha aqui embaixo. Comenta. Que eu vou adorar responder vocês. Os comentários de vocês. Beijinhos. Bye, bye. Bye, bye.